Neste vídeo vamos tratar sobre a modalidade de dispensa por justa causa, desídia. Talvez a modalidade mais usual na justiça do trabalho. Antes da gente começar a tratar propriamente dito sobre a desídia, sobre essa modalidade importante de dispensa por justa causa, é importante a gente entender os termos, é importante a gente entender como, o que esse termo realmente significa. E ele significa coisas bastante simples. Quando a gente fala que o funcionário comete desídia, a gente quer dizer que ele está tratando a empresa com pouco interesse, que ele está fazendo desleixo, está chegando atrasado, está sendo desorganizado, não está comprometido, está cometendo pequenas faltas no seu cotidiano. Bom, aqui a gente tem que pontuar o seguinte, para que essa justa causa seja válida, é importante salientar que essas condutas devem ser repetidas. É muito importante a gente ter isso como base. A desídia por si só, um acontecimento puro e isolado, não pode caracterizar uma justa causa. Porque, conforme a gente viu nos vídeos 1 e 2, a justa causa prescinde de um ato grave, que justifique a perda dos direitos. Por isso, para que essa modalidade seja válida, é muito importante que o funcionário tenha um histórico negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para a validade deste ato, é necessário que a empresa comprove que o funcionário vem cometendo esses atos ao longo do contrato. E qual é a melhor forma de se entender que o funcionário vem tratando a empresa com desleixo, com má vontade, com indeterminação, com atrasos? É criando pequenos atos formais de advertências. Seja advertência, propriamente dito, ou seja também uma modalidade de suspensão. E aqui se assemelha muito a aquelas questões de escola primária, que a gente conhecia bem, que primeiro vinha advertência, suspensão e, posteriormente, uma expulsão. Segue o mesmo critério, segue o mesmo padrão, segue o mesmo exemplo. O que acontece? Para que a desídia seja uma modalidade válida, é importante que a empresa tenha um histórico. E como que esse histórico se determina? Como que ele é válido? A partir da comprovação de que o funcionário vem ao longo do contrato cometendo pequenos atos, valendo salientar de maneira muito clara. Um ato, por si só, simples de desídia, não pode ser caracterizado como justa causa. A desídia tem que vir pressuposta de um histórico negativo, pois, caso contrário, nós não estaremos diante de uma justa causa. Para que a gente possa entender de maneira mais objetiva essa questão da desídia na justa causa, vamos citar um exemplo. Vamos imaginar uma situação hipotética. Um funcionário que vem trabalhando na empresa há um ano, há dois anos. E no último ano, ele tem chegado atrasado para começar as suas atividades laborativas, todos os dias, 20 a 30 minutos atrasado. No primeiro momento, na primeira semana, talvez o empregador não faça nenhuma ação. Na segunda semana, aqueles atrasos passam a ser constantes. Então, o que o empregador, dentro de uma normalidade, faz? Chega para esse funcionário e adverte-o verbalmente. O seu supervisor vai chegar nele e vai dizer, olha, a sua conduta não está compatível com o regime da empresa. Você está chegando atrasado todo dia, 20, 25 minutos. Isso não está dentro do padrão de ética da empresa. O funcionário entra numa conduta aceitável nas próximas semanas e depois de um mês ele volta a atrasar novamente. Dessa vez, a empresa, ao invés de chamá-lo advertência verbal, resolve formalizar um ato, uma advertência escrita, pela qual ele vai ter ciência de que a conduta dele não está adequada. De que, de uma forma ou de outra, ele está desrespeitando o ambiente e desrespeitando os demais colegas que chegam no horário correto. Numa terceira situação, onde ele novamente venha a atrasar, ele começa a atrasar novamente depois de 25, 30 minutos, a empresa resolve, entendendo que as advertências verbais e escrita não surtiram o efeito, venha a concluir pela necessidade de uma suspensão, que é uma modalidade punitiva onde o funcionário deve ser tratado com mais atenção. Olha, a sua conduta, ela está chegando num grau de gravidade que pressupõe uma suspensão. Bom, o funcionário assina essa suspensão, toma ciência dos motivos que geraram essa suspensão e novamente vem a cometer o mesmo deslize. Começa novamente a chegar atrasado 20, 30 minutos. Bom, neste caso, a empresa, tendo esse histórico negativo de atrasos, pequenos deslizes, ele foi cientificado deste problema e foi esclarecido de maneira categórica de que esta conduta não estava compatível com o regulamento interno da empresa. Neste caso, a empresa teria legitimidade para poder dispensá-lo por justa causa, porque a desídia dele vem pressupondo um histórico negativo desfavorável. Neste caso, tendo em vista que a empresa formalizou vários atos negativos contra esse funcionário, a justa causa será válida e pertinente. O que não podemos, o que a justiça não aceita, na verdade, é que um único atraso, ainda mais numa cidade como São Paulo, da onde a gente grava este vídeo, seja considerada uma desídia. É obviamente que a gente tem que tratar como normal um atraso em um dia da semana, porque isso faz parte do cotidiano e da vida em grandes cidades. Música 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 Música